Atraia mais clientes para sua loja física ou sua loja digital. Já somos uma das dez maiores economias do mundo e o mercado de instrumentos musicais ainda não percebeu isso. Para quem estamos focando os nossos esforços de vendas? Músicos? Escolas de música? Colégios e universidades? Os mesmos clientes de sempre? Você não acha que está focando somente aquele pessoal que frequentemente lhe procura? O mundo de pessoas estão ávidas por conhecer o que você tem para vender. Mas não imagine que elas vão aparecer na sua loja que vão navegar na sua plataforma como por um passe de mágica. A frase que mais me marcou no curso de administração de empresas foi Crie uma necessidade e você tem um mercado nas mãos. Então, atraia este pessoal para a sua loja, para o seu negócio. Como? Estranha essa pergunta, como? Trabalhamos com o melhor dos talentos, a música. E ainda não sabemos como atrair as pessoas. Música de qualquer natureza atrai tudo e todos. Portanto, crie mecanismos simples envolvendo música e você terá a presença do governador e seus filhos, do presidente da república, dos vizinhos, dos amigos, dos engenheiros, médicos e dentistas que adoram conviver com a música. Interessante, não? Converse com o seu pessoal de vendas, com os seus colegas e inicie um programa já de encantamento e atração de novos clientes. Eles estão aí comprando celulares, tablets, TVs, computadores, casas, aviões. Por que não comprar um instrumento musical? Avante!